Queridos a paz do Senhor Jesus, que alegria poder, dessa noite, estar reunidos na presença do Senhor, depois de um tempo em que tivemos a interrupção dos congressos de adolescentes, especialmente, e poder voltar a ver a juventude e os adolescentes reunidos é uma alegria, especialmente neste ano que vocês completam 21 anos de congresso, não é verdade? Quando o nosso pastor-presidente, ele realizou o primeiro congresso, vocês não existiam, a maioria de vocês, não é? Eu acredito que quase ninguém aqui, não é verdade? E isso foi há 21 anos atrás, eu tinha 26 anos de idade, já servia como pastor, já tínhamos ido ao campo missionário e hoje eu tenho 47, estou indo para os 48. Quanta coisa aconteceu de lá para cá? E vocês não testemunharam nada daquilo, quem coordenava, alguns já estão com o Senhor. Meu filho tem 21 anos, minha filha 26, então imagine que vocês realmente são muito novos, não é verdade? E que bom, que bom que são novos, parece que tem gente que queria ser mais velho. Que bom que são novos, amém. E amados, quero agradecer ao nosso pastor-presidente por nos confiar esta responsabilidade, apesar de que sei que não sou pregador, nós como pastores estamos sempre falando a palavra, quero agradecer a oportunidade que me é dada através do nosso querido pastor Samuel, vice-presidente da igreja e dizer a vocês de que eu estava aqui pensando, os tempos passam, geração vai, geração vem e uma geração diz para a outra e conta as maravilhas do Senhor. E muitos de vocês que estão aqui não existiam quando, por exemplo, pastor Josiel pregou pela primeira vez no tempo central no congresso de adolescentes, ainda me lembro a mensagem, ele era, não sei se era auxiliar de Aconjá, lá em Nova Descoberta, e o pastor Samuel está lembrado aqui também, ele pregou sobre Cantares, não foi aqui no congresso de adolescentes no tempo central. E muita coisa assim que foi acontecendo, gerações que foram sendo preparadas, hoje já estão servindo como pastores, outros já estiveram no campo missionário. E o que faz pensar a cada um de vocês, o que é que vocês devem refletir hoje aqui? Que vocês estão num processo e que Deus já tinha preparado tudo para vocês. Na verdade, no meu tempo de adolescente, nós não tínhamos esse tipo de trabalho focalizado para a adolescência, não tínhamos uniões de adolescentes. Deus preparou tudo para a geração de vocês. E Deus espera que vocês correspondam e alcancem o propósito dele na vossa vida. Quem diz amém? Quem diz amém? Quem está lá em cima, está me ouvindo? Diga amém. Maravilha. Vamos à Bíblia? Esta noite, o nosso pastor nos deu um tema no livro de Daniel, ligado ao tema principal, que é preservados para um propósito. E o subtema diz Daniel, preservado para viver um compromisso com Deus. Será que vocês podem dizer comigo? Daniel, preservado para viver um compromisso com Deus. Vamos fazer uma leitura bíblica em Daniel capítulo 6 e eu quero que vocês me acompanhem rapidamente por alguns versículos e caminhando para o final nós vamos ler juntos. Versículo 6 diz, pareceu bem Adario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o reino sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Levanta a sua bíblia assim para ler, por favor, que a voz vai sair melhor. Vamos lá juntos? Ele era? Ele era. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos coisa alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu? Então, o príncipe e presidentes foram juntos ao rei e disseram, rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, prefeitos, presidentes, capitãs, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, o rei seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e é dito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, três vezes ao dia, aberta as janelas do seu quarto da banda de Jerusalém, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam o Daniel fazendo o quê? E suplicando diante de Deus. Então, se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de trinta dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas que se não pode revogar. Então, responderam e disseram diante do rei, Daniel que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes, três vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel e propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram, rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum é dito a ordenança que o rei determine se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxesse Daniel, o lançaram na cova dos leões e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, vamos ler juntos, um, dois, três? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova e o rei acelou com o seu anel e com o anel dos seus grandes para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa a cova dos leões e chegando-se à cova chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu o que continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados da cova dos leões, ele e seus filhos, suas mulheres e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel. Vamos ler juntos até o final. Um, dois, três. Porque ele é o Deus vivo. Dá para ler mais forte? Queria ouvir a galeria também. Um, dois, três. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões juntos. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Quantos dizem amém? Queridos, deixa eu te dar uma boa notícia esta noite. O Deus vivo permanente que não muda e cujo reino não se pode destruir. E seu domínio é até ao fim. Ele tem um propósito na tua vida. Me desculpe, mas eu acho que tem gente conversando e tem gente que está distraída e não entendeu. Eu vou dizer de novo. O Deus único, verdadeiro, permanente, que seu reino, seu governo, seu poder não tem fim. Ele tem um propósito para a tua vida. E sabe, às vezes a gente não responde a isso muito empolgadamente. Porque a gente fala tanto de propósito. E às vezes a gente não presta atenção o que é um propósito de Deus para a nossa vida. Há até quem pergunte assim, pastor, qual o propósito de Deus na minha vida? Será que Deus tem um propósito para mim? Quem sabe você está aqui esta noite e durante este congresso tem se perguntado. Eu venho com a palavra de Deus para dizer a cada um de vocês, adolescentes, que estão começando a vida com Deus, que estão iniciando um período de responsabilidades da vida, que tem que responder, começam a perceber que vão responder por cada decisão que vocês forem tomando a partir de agora. Há um propósito que ainda não foi revelado da parte de Deus, esperando por você. Você pode contar algumas promessas de Deus na sua vida. Você pode enumerar, talvez como José, sonhos na sua vida. Mas o propósito ainda não se revelou. Será que você pode dizer para quem está do seu lado? Diga para quem está do seu lado. Deus tem te dado promessas. Deus tem te dado promessas. Deus tem te dado sonhos. Mas o propósito ainda não se revelou. Ainda não se revelou. E você vai entender pela palavra hoje, por que o propósito não se revela? Por que que ele não vem ao nosso conhecimento rapidamente? Vamos tomar José. Eu não vou falar de José. Queria muito falar de José. Mas o dia de José é amanhã. Diga bem. Hoje é o dia de Daniel. Nosso pastor disse, fale sobre Daniel. Mas veja só. Mas veja só. Preste atenção. José sonhou ou não sonhou? Sonhou com o quê? Com as espigas? Com as estrelas? Mas dava para José entender qual era o propósito e o que ia acontecer? Não. José foi vendido. José passou os perigos da vida. Foi tentado. Dava para ele entender o propósito. Foi preso. Dava para ele entender o propósito. Até que o propósito que já estava esperando. José, preste atenção. Deus está dizendo para você. No transcorrer do tempo cronos. Do tempo cronológico. Já está pronto o propósito. Te esperando. Em um tempo determinado. Só quem entendeu isto. Glorifica a Deus. Porque ele tem um propósito te esperando. Você crê que o propósito de Deus para a sua vida. É a melhor coisa que pode lhe acontecer? Quem crê nisso? Então vá respondendo. Quando eu for falando, vá respondendo. Você crê que o propósito de Deus para a sua vida. É a melhor coisa que pode lhe acontecer? Agora. A pergunta que o Espírito Santo te faz hoje é a seguinte. Você está disposto a renunciar tudo o que for necessário por esse propósito? O tema do Congresso é preservados. Presta atenção. Para um? Só esse lado respondeu. Eu vou falar com vocês. Preservados para um? Para um. Vocês não vão falar? Preservados para um? Para um. Aí vocês se calam. Vamos dizer juntos. Preservados para um? Propósito. Para quê? Propósito. E o que é propósito? O propósito de Deus é algo tão valioso para a tua vida. Que é o que... Escuta. É o que vai dar sentido a toda a tua existência. É o que vai dar sentido a tudo que você já viveu. A tudo que você passou. A tudo que você experimentou. Se há uma coisa que Deus está dizendo para esta nova geração é a seguinte. Não abram mão do propósito a qualquer custo. Porque vocês só serão felizes, abençoados, completos, maduros. E só conhecerão o projeto que eu fiz para vocês quando o dia do propósito chegar. Preservados para um? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esta noite, Deus quer nos falar sobre isso. Propósito dele está nos esperando. E ele já desenhou para cada um de nós. E o que é o propósito? O propósito, diga comigo, é mais do que uma intenção. O que é o propósito? Diga comigo. Propósito é um projeto. É um plano. Que Deus elaborou na sua mente. E se determinou a realizá-lo em minha vida. Propósito é diferente de promessa. Promessa é aquilo que Deus fala. É aquilo que Deus antecipa que vai fazer. Mas o propósito é maior. Existe o pensamento de Deus a nosso respeito. Ele diz em Jeremias 29,11. Depois de levar o povo, dizer que ia levar o povo cativo. Ele disse assim, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem e não, de mal, para dar o fim que esperais. Presta atenção. Fim que esperais. O que é fim que esperais? Diga comigo. Meu propósito. O pensamento de Deus não exclui o teu propósito. Ele vai além do teu propósito. Ele está por cima do teu propósito. E há coisas que ele falou, como a José. Há coisas que ele não falou, como a Daniel. Mas que ele já se determinou. Que o final da tua história, com ele, será melhor do que o começo. Aleluia. O propósito é algo que se busca alcançar. É um objetivo. É uma finalidade. Então, a gente pode dizer que o propósito de Deus é a finalidade que ele tem para mim e para a tua vida. E é por isso que ele não é revelado de início. Porque ele está mais à frente. Ele está te esperando. Diga para quem está ao teu lado. O propósito está te esperando. Diga para quem está ao teu lado assim. Você precisa chegar lá. Você precisa chegar lá. Ele já está pronto. Qual é a luta do diabo? Vou acabar com ele. Vou acabar com ela. Porque eu não sei nem qual é o propósito que tem da vida dele. Mas eu estou adotando que ele tem um compromisso com Deus. Então, eu vou acabar para que o propósito não aconteça. O tema deste congresso é Deus vai preservar você para que você alcance o propósito dele. Aleluia. Aleluia. Sabe que Deus me disse quando eu estava sentado olhando para vocês. Deus disse, eu estou preservando minha igreja. Olha aí, uma nova geração na minha presença. Estou começando a formar uma nova geração. Porque o meu propósito não pode ser interrompido. Deus, preservando a tua vida, está preservando o propósito dele e da sua igreja. Antes de falar de propósito, o que estava no final, vou falar do começo. Deus, o que é preservar? Diga comigo, preservar é proteger, conservar para que não perca a qualidade. Uma coisa é guardar. Você guarda o papel, ele mofa, sim ou não? Ele fica velho, sim ou não? Ele seca, sim ou não? E ele rasga, sim ou não? Às vezes você vai abrir, ele rasga. Preservar não é isso. Preservar é você pegar algo e colocá-lo numa situação e numa condição que ele não perca as qualidades que tem para que ele dure, para que ele sirva, para que ele não perca a utilidade. Deus não quer somente guardar você. Deus quer conservar você. Deus quer preservar você. Para que quando o propósito chegue, você esteja habilitado para o que ele tem na sua vida. Só quem está entendendo, levanta a mão e dá glória. Presta atenção, presta atenção. Todos os homens que tiveram o propósito de Deus não sabiam qual era o propósito de Deus. Mas Deus se preocupou em preservá-los. Presta atenção. Quem pode dizer que Abraão não foi preservado por Deus? quantas vezes ele não foi? Até o ponto de Deus dizer, Abraão, tu estás me dando muito trabalho, rapaz. Anda na minha presença em ser, porque senão eu não vou conseguir fazer o propósito. Tu andas estrelando com H, e o negócio não é com H. já arrumar-se um problema. Me obedece. E não tenha medo de nada não, Abraão. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou teu escudo. Eu sou teu grandíssimo galardão. Isaac Isaac não sabia nem o tamanho do propósito. Sobre ele recaía promessas terríveis. Que nele, figura de Cristo, seria abençoada toda a terra. Que propósito maior do que esse. Mas só fez uma promessa. Porque ele não entendia como seria. Por causa do propósito, ele foi amarrado em cima de um altar. E quase era imolado. Não foi porque o anjo gritou. Disse, não faças mal ao rapaz. Deus preservou Isaac. Jacó. Jacó. Deus disse a Esaú, não. Jacó, sim. Jacó foi preservado. Se lembra? Esaú queria matar Jacó. Jacó foge. Deus se encontra com ele. Porque Deus tem que agir para preservar você. Deus está parando você neste congresso dizendo estou eu começando a intervir na tua vida para mudar a tua rota. Porque tenho que te preservar para o meu propósito que está lá na frente. Abre o teu coração. Abre teus ouvidos hoje. Deus está falando contigo. Deus está falando. E só quem levar a sério a voz de Deus vai levar uma porção dele para o teu espírito, para a tua raúma. quem vai dizer que Moisés não foi preservado várias vezes? Esther. Isaías, Jeremias, Daniel, Pedro, Paulo. Eles não nasceram sabendo o propósito. mas Deus os guiou ao propósito. Se você olhar existe pelo menos três razões pelas quais Abraão, Jacó, Moisés, Esther, Isaías, Jeremias, Daniel, todos eles, Pedro e Paulo foram preservados. Primeiro, a razão primeira está em Salmo 138, versículo 7. Ou melhor, desculpem, deixa eu adiantar pela hora. Salmo 37, versículo 28. A primeira razão para Deus preservar alguém para o propósito é este. Pois o Senhor ama a... Meu Deus, estão demorando a achar Salmos? Salmos 37 e 28. Acharam? Levanta a Bíblia para ler. Um, lá em cima também. Um, dois, três. Vamos lá? Deus não desampara quem? A quem? Aí diz mais. Eles são o quê? mas a descendência dos ímpios será o quê? Exterminada. Veja, primeiro, para ser preservado por Deus, diga comigo, para ser conservado por Deus, eu tenho que viver em santidade. santidade em todas as áreas. Assim como o vosso Pai celestial é santo, sede vós também santos, puros, consagrados, separados, do que é comum, do que é pecaminoso, em toda maneira de viver. Do espírito até o corpo, no teu smartphone, tudo tem que estar santificado. se você não santificar, você não será preservado. Salvo 31, versículo 23, amem o Senhor, todos vocês os seus santos, o Senhor preserva os fiéis. Se lembra que a gente leu da história de Daniel, disse que ele era o quê? fiel. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dão o que merecem. Salmo 97, versículo 10. O Senhor protege os simples. Quando eu estava sem forças, ele me salvou. Desculpem, 97, 10, diz, vós que amai o Senhor, fazei o quê, gente? odiai o mal. Ele guarda o quê? Ele guarda, ele preserva as almas dos seus santos. Salmo 116, verso 6. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Salmo 145, verso 20. vamos ler bem bonito, diga comigo, o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Você está entendendo? olhe para quem está do seu lado e diga assim, minha amiga ou meu amigo, diga para ele. A preservação de Deus exige que você ame a Deus de todo o teu coração que você viva em santidade e que você seja fiel verdadeiro com Deus. exige isso. Escute. O ano passado eu estive várias sextas-feiras do culto do Tíria pregando lá em Caruaru sobre as promessas de Deus. E sabe o que eu aprendi com a Bíblia? Diga comigo, a única coisa que faz Deus revogar uma promessa é quando nós não o honramos. Isso é forte. E o que é honrar a Deus, pastor? Sem isso não há preservação para o propósito. A honra ela tem quatro características. Quer anotar? Primeiro, diga comigo, fé, amor, obediência e pureza. Sem essas quatro não há honra. E sabe o que acontece? Muitos adolescentes só ficam na fé, crê em Deus, ora a Deus, fala com Deus, chora para Deus, mas não ama a Deus. Quer isso, pastor, não amar a Deus? Claro que não. Por que não amam a Deus? Simples. Porque quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Pergunte para quem está do seu lado, é difícil obedecer a Deus? O que foi que ele respondeu? É? Diga para ele bem baixinho assim, eu vou te ensinar um segredo, se você aumentar o amor, é mais fácil obedecer a Deus. A gente prega muito sobre fé, mas a fé é o primeiro batente, gente. Ai, 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 para os desafios da vida, fé é pouco. Vou dizer de novo, fé é pouco, porque a coisa que mais odiaia, o diabo quer que você não tenha, é amor por Deus, crê em Deus, ele está feliz da vida, se você só crê em Deus, está bom demais, tem um negócio comigo, não é pastor? É, a Bíblia diz que o diabo crê, e é mais crente do que muitos crentes, porque ele estremece, agora, tem uma coisa que o diabo não tem, e a gente tem que ter, amor, ele não ama a Deus, e quando ele vê que um crente ama a Deus, ele fica perreado, ele fica louco, porque já sabe que esse crente vai obedecer, vai ter pureza, e vai ter propósito da sua vida, levanta tua mão, se Deus falou contigo agora, ah, você vai apagar, essa pornografia, que está dentro do teu celular, porque se você não fizer isso hoje, você está dizendo a Deus, eu não te amo, eu amo mais o pecado do que a ti, mas hoje, você vai dizer, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, e por amor a ti, eu me desfaço do que não te agrada, por isso que Deus só preserva quem ama ele, escuta, são princípios de vida, escute, por que é que Pedro nega Jesus, e é capaz de dizer assim, eu não conheço ele, diga comigo, fé é pouco, escute, você já notou que as coroas dos céus, que a recompensa dos céus, só vai ser dado a quem ama, e tem versículos da Bíblia que diz assim, que se você não amar a Deus, você não vai ter promessas cumpridas, é que o tema não é esse, mas escute, diga comigo, fé é pouco, fé é o primeiro passo, sem fé ninguém pode agradar, aí Paulo vem e diz assim, a fé, diga comigo, a fé trabalha através do amor, aleluia, por isso que o maior mandamento é, amarás ao Senhor teu, não é crer, é o que? é o que? levanta tua mão e diz assim, só tem propósito da parte de Deus quem o ama de todo coração agora escuta, então, peraí, 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 quer dizer que o que o diabo vai atacar em mim, não é a fé, ele vai atacar o meu amor, deu para entender? O que que o diabo está atacando em você adolescente? O amor, ele está colocando pratos de lentilha para você amar mais o prato de lentilha como exaú do que a promessa, do que o propósito, e você está caindo toda vez, porque ainda o entendimento não chegou da tua mente, que se você amar a Deus ao ponto de dizer ao prato de lentilha você é fichinha para o que Deus tem na minha vida, sabe o que vai acontecer? Quando você começar a dizer isso, Deus vai começar a abrir novos ciclos, novos ciclos de honra e de promessa na tua vida, está se abrindo a sua mente, sim ou não? Então vamos em frente que a hora passa, escute, quando Jesus encontra Pedro, ele Pedro, eu preciso tratar de você, você crê em mim Pedro? Sim ou não? Ah, vocês não conhecem a Bíblia? Pedro, você crê em mim Pedro? Sim ou não? Não! Ele perguntou, Pedro, tu me amas? Ele perguntou assim, Agapao, tu me amas com o amor que eu te amo que entreguei minha vida por ti Pedro? Aí Pedro olha para Jesus e faz fileô mestre, eu te amo com o amor humano fraco, não é igual ao teu por mim, apacenta minhas ovelhas, Pedro, eu tenho um propósito para ser revelado em ti, Pedro, aí eu não posso perguntar se tu crê em mim, Pedro, para o propósito que vai se revelar, tu vai ser o primeiro pregador do Pentecoste e tu vai morrer igual a mim crucificado numa cruz e para esse propósito Pedro, fé é pouco Pedro, Pedro, Agapao, tu me amas como eu te amo, filho meu amor é muito fraco meu amor é muito fraco eu tomou tudo de vergonha aqui mestre eu tenho um propósito para ti porque tu me amas Pedro apacenta as minhas ovelhas ai Jesus olha para Pedro e diz assim o Pedrão tá certo então Pedrão fileou mais do que todos estes tá certo Pedro eu vou aceitar teu amor imperfeito humano mas você me ama mais do que o resto do coral me ama Jesus estava dizendo assim Pedro tu estás pronto se preocupe não se preocupa não já vi muito disso ele não gosta que a juventude da igreja aprenda a maraia porque se essa juventude amar satanás e o inferno se prepare porque onde houver o amante de Deus haverá um apaixonado por ele que vai dizer meu negócio é com propósito dele meu negócio é com propósito dele meu negócio é com ele tu me amas tu me amas mais do que os outros ou você é aquele adolescente pendurado dos outros ah o propósito de Deus é para quem ama mais do que os outros se desvio da direita se desvio da esquerda entra impureza de lá se prostituiu de cá e você continua dizendo eu te amo eu te amo eu te amo eu tenho uma notícia de Deus para você você está honrando a Deus Deus te honrará sabe pega a mão da tua amiga aí pega a mão do teu amigo de forma santa se é meio afeminado já bota a mão mais firme é tem direita tem direita tem direita agora pega a mão dele com santidade e diz assim o negócio é para quem ama quem ama obedece quem obedece tem pureza e quem tem pureza tem propósito amor que foi que faltou dos filhos de ali fé amor obediência pureza Deus disse assim eu ia fazer não vou fazer mais é a única coisa que pode revogar o propósito de Deus na tua vida é se você desonrar a Deus mas se você honrar a Deus ele diz assim eu honro os que me honram eu vou dizer de novo eu honro os que me honram eu honro os que me honram tem músico aí que honra a Deus tem gente que tem sacudido no amor satanás está atacando deixei o teu amor por ele mas você vai sair desse congresso dizendo eu te amo Senhor eu te amo Senhor e ele vai dizer eu vou te guardar eu vou te preservar ah meu Deus desceu agora levanta tua mão pra receber essa palavra agora que não é palavra minha é da Bíblia Deus está enviando agora um manto de proteção sobre a tua vida porque tão encarecidamente me amou eu também a livrarei polusei em alto retiro porque conheceram o meu nome esta geração que me ama me clamará e eu responderei estarei com vocês como estive com José com Moisés com Daniel na angústia e exaltarei vocês e glorificarei a tua vida e o teu futuro assim diz o Senhor exalta aquele que tem propósito na tua vida limpa o teu quarto limpa o teu celular limpa o teu computador limpa a tua rede social basta de estar flertando com o pecado é hora de amar a Deus de todo o teu coração só vai subir quem ama a vinda do Senhor é amor que está faltando escuta escuta está vindo está vindo não estou conseguindo pregar o que está aqui foi o que mais eu pedi a Deus Deus eu não quero falar o que eu levei quero falar o que tu queres levanta tua mão para receber esta palavra por aumentar a iniquidade a fé de muitos esfriará sim ou não não é o que que vai diminuir está entendendo agora o pecado vai aumentar tanto que o amor que o amor vai diminuir mas mas ou como eu gosto quando Deus bota um mais Deus diz tem um escape tem um escape na terra quem perseverar até o fim vai ver o propósito de Deus o diabo diz que você é besta diz assim besta é você besta é você satanás que perdeu a glória se revoltou contra Deus não tem mais escape mas debaixo do sangue de Jesus eu vou amar Deus eu vou amar Deus e o resto é Ele que vai garantir o resto é Ele que vai fazer Ele vai me guardar toca aqui está ao teu lado e Deus vai te guardar se tem amor aí Deus vai te guardar 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 é Ele 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 te guardará Ele é o guarda de Israel que não tosqueneja nem dorme Ele é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite levanta a mão que eu vou dizer o que diz a palavra o Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua alma Ele vai guardar a tua entrada da faculdade e a tua saída desde agora e para sempre porque tu amas a Ele eu preciso entrar no propósito o que é propósito o que é propósito que só tem quem ama quem é santo quem é puro escute Deus tem Deus tem um propósito que ainda não se revelou será que você pode me ajudar? eu estou com a minha voz tão ruim diga assim Deus tem um propósito que ainda não se revelou para todos nós aleluia eu olho o meu patriarca aqui pastor Sebastião Deus ainda tem não é verdade? Simeão estava velhinho no tempo quem só pensa que é novo não que é mais velho também e Deus preparou um propósito para ele eita segurar o salvador eita propósito gostoso Deus falou para ele não mas não tinha certo a Bíblia diz que Simeão era justo temente a Deus e a veinha da Ana que ia só de vez em quando profetizá-la no templo também era desde a sua mocidade ela guardou a pureza aí Deus disse eu vou guardar um negócio para tu que a história vai falar de tu Ana tu és uma viúva apenas mas tu vai ver um negócio Deus está dizendo já que tu vai ver um negócio que eu vou fazer na terra que quem ouvir vai tiner os ouvidos vai olhar para tu e vai dizer como foi isso você vai dizer foi Deus foi o propósito de Deus foi tão gostoso que o velhinho disse ô senhor pode me levar que berça maior do que essa não tem não Deus ainda tem algo provérbios 16 e 4 diga comigo Deus me fez com uma finalidade para um propósito como é que é Deus te fez com uma finalidade olha para quem está ao seu lado diga você não nasceu por acaso provérbios 16 e 4 diz assim o senhor fez tudo para um fim e fim aí é a palavra no hebraico que quer significar propósito teus pais podem não ter desejado o teu nascimento mas quando aquele gameta masculino saiu e o gameta feminino da mãe saiu e os dois se encontraram Deus já começou a pensar em você e melhor ainda Deus já sabia disso é por isso que o aborto é algo é de hondo para Deus porque o aborto é o cemitério dos propósitos de Deus pode ser o quadro mais negro Deus fará com que haja um propósito que glorifique a ele naquela história é que o tempo não dá uma vez Deus disse assim para Samuel para faraó faraó tu vai endurecer tu vai ficar brabo porque o meu propósito é eu me glorificar em ti e mostrar em ti o meu poder eu vejo aí duas finalidades do propósito de Deus primeiro nunca é para nos glorificar e segundo é para manifestar o poder de Deus escuta você que nasceu rejeitado pelos seus pais você que não conhece seu pai e sua mãe Deus está dizendo eu te fiz nascer eu te preservei tua mãe quem tomou remédios para te matar tu ainda sofres complicações da tua saúde mas para que o meu poder se manifeste em tua vida e o meu nome seja glorificado o Senhor te diz hoje ainda há um propósito na tua vida você pode você pode não ter sido rejeitado pelos seus pais mas Deus desenhou Jó capítulo 10 versículo 8 ao 13 anota aí Jó passando a maior dificuldade da sua vida ele diz tuas mãos me fizeram me formaram completamente contudo me consomes peço que te lembre de que como barro me formastes e me farás um dia voltar ao pó porventura não me vazaste como leite como queijo não me coalhaste de pele e carne me vestiste de ossos e nervos me teceste vida e misericórdia me concedeste meu Deus que expressão forte vida e misericórdia você está vivo porque Deus te deu vida e te deu misericórdia e o teu cuidado olha aí preservou o meu espírito porém estas coisas as ocultar como é que é ele ocultou diga comigo o propósito é oculto se Deus fosse contar para Jó Jó tu vai casar ter filho ter terra vai ser rico vai ser juiz vai perder tudo Jó como é senhor tudo como é tudo é tudo não senhor quero não tua história Jó vai desafiar Satanás tua história Jó no final tu receberás o dobro de honra de riqueza de família e morrerás farto de dias infelizes Deus não diz Jó diz assim tu ocultas isso no teu coração agora Deus diz em Isaías 46 e 10 que ele anuncia o fim desde o começo e desde a antiguidade e o seu conselho é firme então ele já sabe tudo desde que começou a tua existência segundo lugar diga comigo propósito é o plano original de Deus para o qual nascemos você nasceu então diga para quem está ao seu lado você nasceu para um propósito aleluia agora escute esse propósito é o plano o que? original de Deus Deus poderá ter outros caminhos mas ele tem um que está guardando para você e você precisa se guardar para ele diga amém quer ver uma coisa? João 18 e 37 abra a Bíblia perguntou-lhe Pilatos logo tu és rei respondeu Jesus tu dizes que eu sou rei eu para isso nasci e para isso vim escute você tem que entender que Deus terá algo para você nascer e viver aí você diz assim mas Jesus reinou na cruz pois é Jesus passou pela cruz pois é sabe por que? porque muitas vezes nós não queremos passar pelo que temos que passar para que o propósito de Deus seja realizado mas Jesus ele disse para isso vim para isso nasci quer dizer Jesus está dizendo há um propósito diga amém terceiro lugar diga comigo bem forte o propósito divino é o projeto o plano que Deus estabeleceu em Cristo para cada um de nós pastor como eu sei o que é o propósito de Deus primeira coisa ele está no lugar ele está em Cristo ele está numa pessoa ele está em Cristo rapidamente se quiser anotar 2 Timóteo 1 em 9 diz assim ele nos salvou e chamou não segundo as nossas obras mas segundo o seu propósito em Cristo Jesus desde os tempos eternos Efésios 1 em 12 diz a fim de que nós os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória o propósito é que a nossa escuta o propósito diga comigo o propósito é que em Cristo Deus seja glorificado em mim quem quer que Deus seja glorificado em você vou ter que terminar escute houve um rapaz que o nome dele os pais colocaram o nome de sacerdote nele Arão Arão Deus fez tudo para que aquele rapaz desse certo tudo colocou ele numa família evangélica da Assembleia de Deus em Missouri nos Estados Unidos e Arão cresceu quando era criança havia uma coisa dentro dele que ele estava no colo da mãe e ele queria maestrar quando o coral cantava e dançava com a música no colo da mãe às vezes a mãe o soltava ele corria para a frente do coral e sem nenhum acreamento ele entrava em movimento enquanto o coral cantava quem conhecia Arão dizia assim Arão tem aveia musical Arão tem tem vocação tem fogo para a música o pastor de Arão era músico e tocava muito bem a guitarra Deus preparou o pastor quem ele preparou o pastor você está entendendo o Espírito Santo está começando a fazer você entender ele preparou o pastor para ensinar Arão tocar guitarra e enquanto o pastor ensinava Arão guitarra Arão ouvia o pastor doutriná-lo e ensiná-lo e nenhum menino mais da igreja ele ensinou o seu pastor quando ele já grande disse eu preparei esse rapaz Arão cresceu e quando chegou a sua adolescência e juventude ele era tímido para cantar mas começou a cantar na igreja e alguém o conheceu e o convidou para cantar em boates e Arão e Arão foi porque Arão pensou que o dinheiro era o propósito maior da sua vida e sabe o que foi que aconteceu Arão começou a fazer diga comigo sucesso mas Arão não entendeu que o propósito fora de Cristo não se realiza o que era para a vida se torna morte sabe o que foi que Arão fez Arão se jogou na fama conhecido como Elvis Arão Presley se tornou o músico mais cantado diga comigo fora de Cristo o propósito não se cumpre Elvis começou a provar sexo droga e bebida mas havia um vazio dentro do coração dele ele era Arão o mundo o conheceu como Elvis porque ele já não era mais Arão mas quando ele estava sozinho conta a sua filha que morreu há poucos dias em um dos livros de sua biografia que ele parecia quando estava sozinho em estar em seu momento mais apaixonado e em paz quando ele sozinho pegava a guitarra e cantava os hinos que o seu pastor tinha lhe ensinado mas Arão já não tinha mais propósito porque estava fora de Cristo sabe o que foi que ele disse no documentário de 1972 ele disse assim nós fazemos dois shows por noite durante cinco semanas em Las Vegas lugar de maior podridão mas muitas vezes nós vamos lá pra cima no hotel e cantamos até ao raiar do dia e o seu biógrafo perguntou um dos seus biógrafos perguntou e disse o que é que vocês cantam ele encheu os olhos d'água e disse as músicas que me dão saudade ele disse que músicas te dão saudade ele disse as músicas que eu cantava na igreja ele disse nós crescemos com o gospel e sabe o que é que ele faz contigo Elvis ele disse a música cristã deixa tua mente um pouco mais tranquila tranquiliza a minha mente se Elvis Aaron se Elvis não tivesse aberto mão de ser Aaron um sacerdote um levita talvez talvez ele tivesse sido o segundo biligrão através do louvor quem sabe Deus investiu tudo nele deu oportunidades na igreja e disse a ele cresça meu filho porque tem um propósito de esperando mas Aaron cria mas não amor mais a Deus do que ao mundo e se soltou da mão de Deus e o rapaz que poderia ter morrido com cem com oitenta com setenta com sessenta morreu com quarenta e dois anos quando fizeram autópsia nele somente nos primeiros oito meses encontraram levantamentos de prescrições médicas mais de dez mil sedativos anfetaminas e narcóticos tudo no nome não de Aaron mas de Elvis fique em pé eu tinha muito mais pra dizer a vocês que o propósito de Deus é imutável é um mistério mas o que Deus quer esta noite que você saia daqui não só sabendo que o propósito é o lado misterioso da vontade de Deus pra você chegar no propósito você primeiro vai ter que fazer a vontade de Deus a vontade de Deus é a inclinação de Deus e se você fizer a vontade de Deus você chegará no propósito escute escute o propósito ainda vai se revelar esta noite Deus está dizendo a você se você largar a minha mão haverá morte mas se você me amar de todo teu coração o melhor de mim está esperando por você feche seus olhos agora peço desculpa por esses dez minutos que eu passei pastor como é que eu posso saber se o meu amor está sendo suficiente pra Deus me preservar para o propósito olhe para a sua obediência e para a sua pureza a maior prova de amor que você dá a Deus é a sua obediência a sua palavra então hoje é noite de clamar e dizer me faz te amar Senhor eu quero te amar mais amar amar mais do que a pornografia amar mais do que a impureza do que esse namoro indecente se você tiver que acabar ele acabe por causa do propósito Deus está dizendo eu estou atrás de uma geração que me ame 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 Que me amem Eu amo os que me amam E os que de madrugada Me procuram, vão me achar Se nós entendêssemos que amar a Deus Abre a porta das promessas Começa a dizer adeus, Deus, eu vou deixar tudo o que não te amava Se você está longe de Jesus, saia do seu lugar agora E corra pra cá pra não terminar como Aaron Como Elvis Aaron Presley Se você crer que Deus tem um propósito E que ainda dá tempo de Deus te preservar para Ele Não importa os teus pecados Podem ser os mais escuros Se tornarão brancos como a branca neve Se está vindo alguém aí, levanta a mão Se você está perto de alguém afastado da igreja Esta noite Deus te diz Você saiu porque o seu amor diminuiu Esfriou Onde está a primeira vida esta noite? Onde está a primeira vida? Ajuda essa pessoa a chegar até aqui Talvez você está sozinho aí É o teu passo de fé Dizendo Voltei Voltei Porque eu quero o teu propósito Oh, aleluia Te dou meu coração E tudo que há em mim Entrega o meu viver Por amor Com suavidade O propósito ainda te espera, filho Se amares a Deus de todo o teu coração Deixa ela aqui, filho Deixa ela aí Oh, aleluia Bota a letra, meu filho Bota um estriguezinho, filho Isso Você sabe o que é Oh, com som Com suavidade Não vá na frente Tem mais alguém aí? Corra pro propósito de Deus Por favor, feche seus olhos agora Eu tenho que parar agora Em dois minutos Comigo Só tocando agora Já vamos cantar Teu coração Você foi batizado com o Espírito Santo Talvez Mas teu coração está andando longe Do propósito de Deus Onde está teu coração? Onde está teu coração? Fecha os olhos Onde está o teu coração? A que distância? Quem foi que tirou ele de Deus? Quem foi que tirou ele da palavra? Do jejum? Quem foi? Você vai abrir mão Por causa desse namoro Com um incrédulo Dos meus propósitos Da tua vida É isso que você quer? Fale com Deus Fale com Deus agora Levante a sua mão assim, ó Baixinho só Baixinho assim E cante comigo pra terminar Te dou meu coração Bota a letra E tudo que há em mim Entrego o meu viver Por amor a ti Meu reino Meus sonhos rendo a ti E meus direitos Dois Meus sonhos rendo a ti Pela vida Pela vida Do Senhor E eu Eu Entrego Tudo a ti Tudo a ti Eu canto esta canção Canta comigo Te entrega a ti Jesus E o que o mundo dá Eu deixo aos pés da cruz Vou conhecer a ti Teu propósito Teu propósito Sentir tua alegria Partilhando a tua dor Levanta a mão e diz bem alto Pra terminar Aleluia 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 Louva-te Louvado seja Deus Para sempre Aleluia Como é bom Sentir a presença De Deus Como é bom Ouvir a voz De Deus E se tem algum desviado Aqui da casa paterna Vem o propósito De Deus Está de pé As promessas Já tem um casal aqui Mas Jesus Ainda Te convida Tem mais alguém Para Jesus Ou como é bom estar Na presença Do nosso Deus Graças a Deus Por tudo Que o Senhor Deus tem nos concedido Pela palavra Que Ele nos tem dado Através do Seu servo Que possamos guardar A palavra do Senhor A palavra do Senhor A palavra do Senhor